Um homem de 56 anos acusado de cometer um crime de feminicídio em São Paulo, ele foi preso por investigadores da Polícia Civil na cidade de Raul Soares. Olha só, segundo a Polícia Civil, a ação criminosa foi registrada no dia 11 de abril do ano passado, conhecido como 2022. A vítima, mulher do investigado, rompeu com o relacionamento e ele, segundo diz a polícia, por não aceitar o fim desse relacionamento, e vingar, com desejo de vingança, ele matou então a companheira. As polícias mineira e paulista trabalharam em conjunto, o que resultou na representação e decretação da prisão preventiva do homem, junto então ao poder judiciário. A gente sempre fala de intercâmbio das polícias aqui, o Antônio sempre toca nesse assunto, a respeito da parceria entre a Polícia Civil de Minas Gerais, Espírito Santo e da Bahia. Aqui nós estamos falando aí de uma junção que envolve então um crime relacionado aí à questão de apuração. São Paulo, né? Quer dizer, São Paulo, né? Mequeda, diretor, o senhor comentou aí? Ah, sim, sim. Quer dizer, aconteceu a prisão em Raul Soares, né? Entre a Polícia Civil de Minas e a Polícia Civil do estado de São Paulo. Tá aí, feminicídio, 2022. Ah, eu vou fugir para o local tal que ninguém vai me achar. Esquece isso. Esquece isso.